Galera, antes de começar o vídeo, mano, eu só queria falar um negócio aqui, mano, que amanhã eu vou trazer um vídeo insano de sensibilidade, mano, que eu acho que é a melhor dica que tem pra poder melhorar a sensibilidade no Free Fire, mano. Acho que é melhor, melhor mesmo. Amanhã eu vou estar trazendo, já conversei com esse cara aqui, ele deixou. E, mano, quem quiser já ir vendo lá no canal dele, mano, é o mesmo conteúdo que eu vou fazer, quase a mesma coisa, só vou mudar algumas coisinhas. É o, mano, é a dica mais top que tem pra você melhorar a sua sensibilidade no Android, hein? Então, já passa lá e bota a hashtag VimPeloCarlos, porque acho que é a melhor, melhor dica mesmo, mano. E vê o vídeo do cara lá, deixa o like pra ele. Então, tamo junto, é nóis. Serra, serra, serra a dor, serra o papo do vovô! Ai, meu capinha. Galera, essa dica tá insana. Cara, aqui, vou tacar uma granadinha, vira pro lado. E, ai, meu capo, mano. Mano, a sensibilidade fica boa, porque o celular não escove. Fala, galera, beleza. O que que eu tô falando, é o Carlos? Hoje eu tô trazendo mais vídeosão insano aqui pro canal, mano. Então, deixa o like aí, se inscreve. Tamo junto, é nóis. Hoje o vídeo mais cedo, um pouco mais cedo, né? Então, já deixa o seu like aí. Se inscreve, mano, que agora eu vou estar trazendo os vídeos tudo mais cedo, rapaz. Eu vou te forçar mesmo pra trazer os vídeos mais cedo, cara, ali. Já vou mostrar essa maneira de não esquentar seu celular, que você já veio na capa, né, mano? Vou mostrar pra vocês, que é a forma que eu uso pra poder fazer live. Cara, ali, mano, não consegui subir o capa. Já vou dar uma flanqueada. Mano, eu cliquei duas vezes na habilidade do personagem. Agora, mano, eu vou contar as novidades pra vocês. Então, sai dividindo ou não. Fui de bocão quase. Vamos ver o que que esse cara tá tramando. Se ele já vai pra cá. Pulei que nem um dinossauro azul. Não sei por que azul, mas eu pulei. O cara vai vir de bocão aqui. Vou dar um capa nele aqui e voltar, porque esses caras espertos, mano. Eles esperam dar a cara só porque a gente sabe que a gente tá miado. Só que esse aí não foi o caso dele. Eu vi o passo dele de cá. Deitei. Galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês, mano, a única forma de o seu celular não esquentar, mano. Vai comer um pouco de energia aí, vai. Mas, mano, dá pra jogar liso. A bateria dura mais. Fica muito melhor. E se você tá gostando do vídeo, acha isso top, usa isso. E tem um amigo seu que reclama que o celular tá quente, tem a bateria baixa. Mostra o vídeo pra ele. Se inscreve no canal aí, mano. E se você é o amigo que tá assistindo por causa do cara. Pô, velho, compra um celularzinho melhor, mano. Trabalha aí. Não sei nem o que eu tô falando mais. Mas, galera. Segue lá no Instagram. Anderland Carlos Eduardo, tô respondendo todo mundo, mano. Tô de mudança, galera. Acho que amanhã vai ser o... Depois da manhã eu termino 100% a mudança, mano. Que ainda tem móvel espalhado a todo quanto é lado aqui. Caixa de negócio. Porque agora, mano. Pelo menos a internet boa eu já coloquei, mano. Essa era a novidade que eu queria contar, que é... Coloquei a internet fibrótica de 10 MB, mano. Aí ela ficou top demais, mano. Só que quando eu ia fazer a live, ainda ficava tipo o ping do Free Fire oscilando um pouco. Aí eu coloquei um pouquinho melhor. Custou um pouco a mais. Mas eu vou dar continuidade no vídeo aqui. Essa é só pros inscritos mesmo. Cara ali, mano. Tô vendo o gelo aqui. Certeza que o cara tá em cima da guarita. Porque do lado não tá. Então eu já vou descer aqui. Vou ver se eu tenho granado. Já vou granadear aqui, ó. O cara vai ter que pular. Eu vou ver se não tem mina terrestre aqui, ó. Sempre pula aqui, mano. Pra saber se não tem mina. Explodiu aqui. Vou dar um rujado óleo que tá insano aqui. Olha a mina, mano. Já vou sair da guarita aqui, que é tia mina. Tem medo de bugar ali. Tem que trocar com o cara. Agora eu vou explodir a mina dele aqui. Explodir. Agora eu vou subir de novo, mano. Vou subir de novo. Vou usar a habilidade pra poder ruxar. Quer ver o caído, né? Ó, agora o cara desceu, mano. Na hora que eu cliquei pra usar a habilidade, o cara desceu. Nossa, mano. Já ia usar pra dar um rujadão insano. Só pra testar. Vamos ver se o cara vai subir aqui. Eu tô escutando o passo dele embaixo. Parece que tá subindo, mas não tá. Cadê esse cara? Vai dar aquela granada, mano. Eu vou descer por aqui, ó. Que aí é só virada no capo nele. Espero dele dar a cara. Não deu. Vou gelar aqui só por causa da granada. E porque ele vai ter que dar a cara pra mim dar o capo. Tô muito bom na narração. Finge que fui e voltei. Bora ver se ele vai dar a cara. Ele tá relando kit. Ele nem tá ligando pra nada. Vou tentar dar um capo aqui, ó. Não deu certo. Já vou gelar aqui, ó. Ruxa Adovski. Vou pra lá. Vou pra cá. Esse cara... Nossa, bugou. Eu vou pra lá. Vou pra cá. Cadê ele? Vou tentar dar uns tirinhos aqui. Subiu pra Guarit. De novo. Esse cara tá parecendo o Tom e Jerry. Eu e ele. Que que é isso? Vou tentar dar uns tirinhos nele aqui. Já vou mirar ele aqui, ó. Vou voltar tentando dar a capa. Cadê ele? Ele vai pular de novo. Desceu. Vou caçar ele de cá. Ele não tá de cá. Eu tô que nem um bobo caçando ele, mano. Mas ele desceu da Guarit. Eu tô que nem um bestão. E ele tá relando kit lá embaixo, velho. Vou descer aqui. Daquele jeito que o cara dá a cara aqui. Ele já vai tomar três capão. Cadê? Finge que sou boot. Tchau. Ai, meu capinha. E, galera. Essa forma aqui, mano. Que eu tô fazendo que vocês veem na capa. É o ventilador. Você vai pôr o ventilador. Vai jogar na sua cara. Mas se você for jogar squad, mano. Levanta o microfone pra cima. Pra não ficar esse barulho aqui. Disminui o microfone aí, por favor. Diminui o áudio aí, por favor. Espera assim e diminui. Não joga, mano. Com o ventilador. Se você for jogar squad, não fica na bocona do ventilador, não, mano. Deixa o ventilador pegar só no celular. Na parte de baixo do celular, mano. Deixa o ventilador pegar em cima, não. Senão fica aquele ventão. Ninguém aguenta, mano. Ninguém gosta. Se for jogar na venda do ventilador. Peraí que batiu. O carro explodiu aqui. Tô tomando as balinhas. Quase caí. Vou usar a habilidade do Alok. Vai lá, Alokão. Vou rilar um quitão. Já tô de caranha. Três na Scar. E só esperar o cara dar o bocão ali. O cara não quer dar o bocão de jeito nenhum. O áudio ficou um pouco mais baixo. E, galera. Vou subir aqui. Eu sei que ele vai me dar bala. Não me deu bala. Vou tentar dar tiro nele. Galera, essa forma aqui, ela é muito top. É a forma que muitos Pro Players usam antes de comprar o celular bom, mano. O cara fica reconhecido como celular bom que não esquenta. O meu esquenta, mano. Que é o Xiaomi Redmi Note 7. Ele esquenta. Não é aquele esquentar de... O celular ficar torrando a mão, não. Só quando tá muito calor. Quando tá muito calor, ele esquenta. Sim, mano. Nossa senhora. Fica muito ruim. Já vou gelar aqui pra ele não me dar bala. Vamos ver se eu vou conseguir dar um gelo. Ele me deu bala. Só que o meu gelo me protegeu. Tem que dar um ruchadão no suguarito. Já tô com duas kills só. Já tô com duas kills só. Ô, português que tá gostosinho. Vou ter que dar um ruchadão no suguarito aqui, velho. Finge que fui e voltei. Só pra ver se ele tá com o bocão. Eita, tem cara atirando nele lá de cima. Já vou dar umas balinhas nele aqui. Não foi dessa vez. Já vai, Chaves. Chaves, Chaves, Chaves. Eu vou levar umas balinhas lá do outro cara, mano. Eu vou tentar dar uns tirinhos nele aqui, ó. Tá tentando me dar bala aqui. Eu tô com medo de tomar um capa, mano. Se eu tomar um capa aqui, já era. Se eu tomar um capa aqui, já era. O meu microfone caseiro sumiu, galera. Sumiu a espuminha. Tô só com o microfone mesmo. Jeep vindo aqui da esquerda, mano. Já vai tomar capa. Não consegui subir o capa. Mas agora vai, certeza. Já tomou dois capas também. Que que é isso que eu tô fazendo aqui? Muito pouco capa. Queria dar mais capinha. O cara lá, mano. Nossa, esse capa dá dois. Eu vou ter que aumentar um tiquinho a sensibilidade da dois. Pra poder subir o capa. Vou vazar pra cá. Vou ver se eu não vou levar tiro. Vou lutear no aberto mesmo. O cara virar aqui. Eu vou dar três capão nele. Só que ele não é bobo. Ele tá pegando safe. Também eu vou pegar safe. E agora vai ser o momento mais acirrado da partida. Levei tiro de lá, mano. Acho que eu consigo aqui. Esse cara parece que é meio vesgo. Esse cara aí não tá conseguindo dar bala em mim. Vou relar um kit aqui e vou continuar minha jornada, mano. Vamos ver se eu acho o cara aqui. Não achei. E agora vai ficar os momentos mais esperados da partida aí, que é os capovos. Que cara brigando ali. Vou tentar dar papar as duas kills, mano. Quando você tiver dois caras brigando, você tenta pegar as duas kills. Não consegui. Levei bala dali e vou usar a habilidade do Alok. Eu vou relar um kit. E vou tentar dar um ruchadão lá de novo, mano. Essa habilidade do Alok é muito top, mano. Nem vou precisar relar o outro, porque a habilidade já vai rilar. E eu vou cascar fora daqui. O cara não quer dar a cara nem quando eu tô de olho nele. Ele não vai dar a cara. Quer ver ele não dar bala agora? Não vai, não. Mas o cara tá aqui, ó. Já vai tomar as capinhas. E caiu. Então, galera. Ventilador é o seguinte, mano. Você tá jogando squad. Não deixa ele no microfone. E vai gastar um pouquinho de energia a mais? Não, mano. Nem é tanta energia assim a diferença. E... Ele é muito... Meu Deus, mano. O cara deixou a mina bem na onde a gente... Nossa Senhora. No lugar certinho que a gente vai pisar. Quase perdi o vídeo. Nove viva aqui. Vamos ver se nós vamos pegar menos 10 kills. No final eu vou mostrar pra vocês, mano. Uma movimentação. Mano, vocês não vão ver o que... Vocês nunca mais vão ver na vida dos seis. Tanto que é uma movimentação rápida lá no final. Acho que é a movimentação mais rápida que eu já fiz em todos os vídeos. Então... Você que assistiu até aqui. Lagatixa seca. E, galera. Quem apoia que eu fazia uns vídeos mostrando as mãos. Comenta aí. Faz o vídeo mostrando as mãos. Que eu vou tá trazendo aí o vídeo mostrando as mãos. Jogando. Como movimentar um pouco melhor. Dá uma melhorada na movimentação. Um treinozinho que eu uso. Pra vocês que gostam aí. O cara tá ali, mano. Esse aí safado aqui que tava me atirando. Já vou dar um... Cadê ele? Vou tentar dar uma atropelada aqui. É bootzão? Já vai tomar o capa de cá? Vou tentar... Nossa, mano. Era pra ter puxado a arma. Não consegui mais. Agora eu puxei de capa. Mano, vocês viram ali, né? Eu botou um da MP40 ali pra puxar ela. Não consegui puxar. Mas foi top. O cara ali já vou gelar aqui, ó. Eu ia tentar dar um capa nele, mano. Só que esse cara parece que ele é bom. Eu vou gelar aqui já. Eu podia ter voltado pra trás. Podia, mano. Mas só que eu tava com medo de levar a capa dele. Porque esse cara parece ser bom. Parece que ele tá andando na loja só esperando eu dar a cara. Igual o Ousado faz lá no X1 dos Cria. Por isso que eu fiquei meio com medo. Perdeu um vídeo. Nossa, velho. Deu um tapa no microfone. Acho que deu uma bugada aí, mano. Olha isso, mano. Esse aqui é o momento mais chato do vídeo que a gente fica clicando na granada. Não vai. O cara tá aqui. Passou pro lado. Tomou capa. Mano, o capa sobe muito gostosinho, mano. Porque como esfria o celular, a sensibilidade fica melhor. Que não fica andando aqueles pequenos lag, mano. Sabe quando você vai lutear com o Wi-Fi que tá um pouco ruim? Esse lag aí é o mais chato que tem, mano. O ventilador, espreio o celular, tá gostosinho, fica bom. E o Wi-Fi é outro caso a parte. Coloquei a internet boa aqui, mano. Vou fazer live na Nimo TV. Podia ter divulgado no começo do vídeo, mano? Podia. Mas vou divulgar agora. É Carlos lá, mas é só Carlos. Tá igual a foto do canal aí. Então é você que puder tá seguindo lá. Gostar de ver eu assistindo. Quiser jogar uma salinha lá depois. Eu vou tentar firmar um contrato lá. Tem cara aqui. Vamos ver se eu tô comendo levar esse cara aqui também. Vamos ver se ele dá a cara. Cadê você, meu bem? Ó, só esperar o gás. Espera o gászinho aqui. Sal pra cá já vai tomar capa. Nossa, esse nem pensou. Esse aí nem respirou. Você tá doido. Tem mais três vivos ainda, tiraneu. Então vai ser meques, hein? A partir daqui eu tô com três gelos. Já levaram o outro ali. Só tem mais dois que vai brigar lá na frente agora. Cadê vocês? Os caras tão lá na frente, mano. Só que aqui como eu tô narrando depois, eu sei. Pra quem tá assistindo o vídeo aí, não sabe, é isso. Eu vou ter que dar um ruchadão aqui, mano. Como eu tava falando, mano, o ventilador melhora tudo. Tudo, 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 tudo. E acho que é a única... Pera aí, a moto passando. Eu acho, mano, que é a única forma verdadeira, mano, de não esquentar o celular, mano. Porque realmente esfria o celular, se deixa nas costas. Se você colocar sem capinha, é melhor, mano. Se você colocar o celular sem capinha, jogar sem capinha, é melhor. Se o seu já não tem, tá gostoso. Não tira a tampa do celular, não, mano. Não, se quiser tirar, acho que fica bom também, mano. Se o celular arrancar a tampa atrás... Porque eu acho que esses celulares agora mais... Mais novo, não tem tampa atrás, cara ali. Vou tentar fazer uma amizadezinha com ele, será? Conseguir levar o outro, aquela hora nem narrei. Vou tentar dar o pulinho aqui, mano. Olha essa movimentação. A hora que eu tava falando da movimentação, era essa aqui, ó. Acho que é a melhor movimentação de um capa. Mano, olha que movimentação rápida. Gelei na frente, gelei atrás. Mano, coloquei em slow motion, fiz ali toda a velocidade. Olha que movimentação é essa. Que movimentação é essa? Cês vai ver. Cês vai ver que movimentação. Depois que eu fizer o boiar aqui... Já tava mandando a movimentação top aqui, mano. O cara é muito medroso, mano. Não faz isso. Que esse cara vai fazer aqui agora. Não faz isso na partida, mano. Que isso aí é vergonhoso. Vou tentar dar uma panelada aqui. O cara tá no gás, mano. Morreu eliminado. Mas olha essa movimentação, mano. Mais rápida do que a outra. Você vai subir o capa. Olha que movimentação, mano. Cê tá doido, meu parceiro. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Tamo junto, é nóis. Hashtag, faz vídeo mostrando as mãos. Se vocês não quiserem também, vou trazer outro. Tchau, tchau. 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 Tchau.